O jogo é muito difícil que a gente já sabia que ia ser, quartas de final assim mesmo. A equipe deles forçou muito bem o saque, tirou proveito disso. Vieram com esse intuito mesmo, de forçar muito o saque. Tiveram êxito nisso, mérito da equipe deles. Agora sexta-feira, buscar essa virada aí. A gente tem que ser mais aguerrido, a nossa vida vale o próximo jogo. Então, é, entrar com tudo que a gente tem, dar o sangue mesmo dentro de quadro. E eu tenho certeza que isso não vai faltar. Acho que essa dedicação e essa luta não vai faltar em nenhum momento. Não é o primeiro, não vai ser o último. Então, mais um desafio que essa equipe tem que mostrar que está pronta para superar.